E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Nessa quarentena eu assisti alguns filmes que explodiram a minha cabeça e por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês 4 filmes que vão, sério, deixar vocês completamente desnorteados É aquele tipo de filme que depois de assistir você precisa ir pra internet pra tentar entender o que aconteceu Então já prepare a pipoca porque assim que você assistir esse vídeo você vai correr direto pra assistir esses filmes Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo Aproveita também e compartilha com um amigo pra ele assistir esses filmes também Quem sabe vocês podem comentar sobre eles, né, nessa quarentena Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E tem mais algumas delas lá na descrição E bora pro vídeo Bom, o primeiro filme que eu vou falar é um filme que eu assisti, acho que semana passada E eu nunca tinha ouvido falar dele O nome do filme é Além da Morte E ele é bem louco, tá gente? Eu tava passando na TV, eu tava zapiando na TV, como a gente fala aqui em casa, zapiando na TV E tava passando esse filme e eu resolvi ficar, eu fui me interessando, né Eu comecei a ficar curiosa, não sei o que Vou contar pra vocês mais ou menos como é que é São 5 amigos que são residentes num hospital E eles estão estudando, né, medicina, estão naquela época de residência e tudo mais E aí uma delas decide fazer uma experiência Ela tá fazendo uma pesquisa Que ela queria saber se depois da morte existe alguma atividade no cérebro Ainda existe essa atividade Se a pessoa realmente vive alguma coisa depois da morte Ela junta dois dos amigos do grupinho Pra parar o coração dela E enquanto eles vão parar o coração dela Eles vão meio que gravar as atividades do cérebro dela Pra ver se tá tendo alguma atividade depois da morte E eles fazem isso Para o coração dela e tal Ela tem uma experiência lá depois da morte O cérebro dela, a gravação capta essa atividade no cérebro dela E ela tem uma experiência assim, renovadora E ela muda muito o pensamento de vida dela E aí o pessoal, os amigos que fazem parte dessa experiência Eles também querem ter essa experiência de além-morte Pra ver como é que é a sensação depois disso, né E aí eles começam a fazer também, a parar o coração e tudo mais Só que aí vem as consequências, né Vem os... não é trauma O que eu falei com a Mayara agora É... não é consequências É... ai, tá na ponta da língua a palavra Sequelas É tipo sequelas Tem as sequelas desse tempo que eles ficaram além-morte, né E aí começa o filme, meu amigo Eu só sei que tem umas horas de terror lá Que eu até me perguntei o que eu tava fazendo assistindo esse filme Porque eu não sono de assistir ver o terror, sabe Mas aí eu tinha que continuar assistindo o filme Porque eu queria saber o que ia acontecer Mas no fim não é muito de terror É mais de explodir a cabeça mesmo Tem toda uma complexidade Mas é bem legal o filme O próximo filme que eu vou falar é Contra o Tempo Ou Source Code, em inglês E ele é um filme também que eu comecei... Que eu tava zapeando na TV com o meu pai E ele falou Nossa, esse filme é muito legal E a gente começou a assistir o filme Ele já tinha assistido, né Então ele meio que deu umas prévias, assim Do que ia acontecer no filme E aí eu comecei a assistir com ele e tudo mais E é um filme muito legal O filme começa com um cara Que ele acorda num trem E ele não sabe como é que ele foi parar lá Ele não sabe o que ele tá fazendo lá Uma mulher começa a falar com ele Ele não sabe quem é ela Não sabe do que eles tão falando Enfim, não sabe de nada E ele acorda super desnorteado nesse trem Sem saber o que tava acontecendo Até que um ponto crucial É quando ele olha pro espelho E ele vê que o reflexo dele não é ele Entendeu? Tipo, o reflexo é outro cara Mas ele continua sendo ele É uma coisa meio louca, meio paradoxa E ok, e aí do nada acontece uma explosão nesse trem Ele acorda numa cabine de comando Numa sala Com vários botões e tudo mais Com uma telinha e uma mulher numa tela Conversando com ele Ele acorda nesse lugar Sem saber o que tava acontecendo Tentando lembrar o nome dele Tentando lembrar quem é aquela mulher Enfim Nesse negócio complexo É óbvio que eu não vou dar spoilers aqui, tá gente? Eu só tô contando o básico Mas tem muita coisa por trás disso Ele descobre que ele é um soldado Que ele tá numa experiência Que eles basicamente conseguiram um lapso de momento Da mente de um cara que tava dentro desse trem E o soldado tá dentro da mente desse cara Ele consegue entrar dentro da mente desse cara Que tava no trem E ele consegue viver apenas 8 minutos Que é o tempo que eles conseguiram Um relapso que ele conseguiu da mente Até o trem explodir E ele tem esses 8 minutos Eu acho que é 8 minutos Enfim, ele tem esses 8 minutos Pra ele tentar descobrir quem que plantou a bomba dentro do trem Pra tentar evitar que outros atentados aconteçam Em outros lugares Por exemplo Ele tinha esses 8 minutos A bomba estourou Ele volta na cabine Aí ele volta no trem Desde o começo Pra tentar descobrir onde que é a bomba E fica tentando A cada lapso de memória Descobrir quem que plantou a bomba Quem que tá por trás disso e tudo mais Gente, é muito legal Só sei que depois Viram umas coisas muito loucas Ai Não vou contar, né? Que é spoiler E é aquele finalzinho Que você termina tipo Putz E agora O próximo filme que eu vou falar É um filme bem louco Aliás, o mais louco de todos Eu acho E seria muita loucura minha Não vir falar desse filme aqui pra vocês Porque é um dos filmes que eu mais gosto Do Leonardo DiCaprio Que é A Origem É um filme super loucão Que é basicamente assim Existe uma forma de espionagem Que é pelo subconsciente das pessoas Então as pessoas estão sonhando Todo mundo meio que entra no sonho E tenta entrar no subconsciente das pessoas Dos caras, né? Pra tentar descobrir alguma coisa Por exemplo O Leonardo DiCaprio Ele faz parte de uma De um grupo de mafia e tudo mais E eles usam dessa técnica de espionagem Nas pessoas que eles Nos alvos deles Então eles entram dentro da cabeça dos alvos dele Pra tentar descobrir Alguma coisa que eles precisam, né? E até mesmo tentar matar as pessoas Porque é bem possível matar as pessoas Pelo sonho No filme, né gente? No filme E aí é muito louco Porque também envolve o subconsciente do Leonardo DiCaprio Que eu não sei Eu esqueci o nome dele no filme Mas envolve o subconsciente dele Que ele tem as visões dele também Do subconsciente dele Eu não sei, gente Eu sei que é muito louco Eu não sei explicar direito a história aqui Mas é basicamente isso O Leonardo DiCaprio Como ele entra na mente das pessoas Ele entra muito na mente das pessoas Ele tem um pin É tipo um pião Que sempre que ele gira o pião E o pião para Quer dizer que ele tá no mundo real Se ele gira o pião E o pião continua girando Infinitamente Ele tá na imaginação Porque é uma coisa muito fácil Você confundir a imaginação Com a vida real Então às vezes O cara tá na vida real E ele acha que tá na imaginação E ele se mata Achando que ele vai viver Ixi, é um bagulho muito louco Umas paradas muito loucas Esse filme é exatamente aquele filme Que você tem que pesquisar depois Qual é o final E entender melhor qual que é o final Porque você fica anoiado Você fica assim Gente O último filme que eu vou falar aqui pra vocês É um filme que eu gosto bastante também Que se chama Looper Assassinos do futuro E esse filme conta a história De uma sociedade futurística De 2074 E é uma época Em que a viagem no tempo Ela só tá disponível Para as pessoas Que podem pagar por ela No mercado negro Ou seja Um grupo da máfia Consegue comprar Essa viagem no tempo E eles usam Desse artifício Para poder matar Os alvos deles E o que que eles fazem? Eles enviam Esse alvo deles Para o passado E no passado Um agente deles Um blooper Chamado assassino do futuro Um blooper Ele tá esperando esse alvo Com uma arma na mão E já mata o cara No passado E aí é mais fácil De sair com o corpo Entendeu? De você sumir com o corpo Só que meus amigos O negócio começa a ficar tenso Quando Um desses assassinos Ele descobre Que o seu chefe Quer fechar Esse ciclo Mandando Ele do Do futuro Ixi Não vou saber explicar Mas se você assistir o filme Você vai entender Porque depois você vai descobrindo Quem é quem Naquela relação Ixi E todos os negócios Parando é louco Mas não é daquele filme Que você tem que pesquisar depois É daquele filme Que você fica tipo Nossa Eu não acredito que é isso Meu Deus do céu Se vocês já assistiram Alguns desses filmes Comenta aqui embaixo Para a gente discutir sobre eles Se vocês conhecem mais filmes De explodir cabeça Que eu sei que existem Existem vários Comenta aqui embaixo também Para a gente já saber Para já Indicar o outro né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esquece Mas não se esquece Por favor gente De se inscrever no canal Deixar o seu like Nesse vídeo Que me ajuda muito No crescimento daqui Não esquece De lavar muito bem as mãos Passar álcool em gel E ficar em casa Nessa quarentena Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo E até a próxima